Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião de Câmara. Desta feita, nós temos aqui dois assuntos para introduzir relativamente, eu penso que o Sobrador já tem aí os assuntos em causa. Um tem a ver com o protocolo da Câmara Municipal Ponto de Delgada e a Câmara de Comércio e Indústria de Ponto de Delgada sobre o fôlego artifício que está programado e agendado para o dia 31, para passar a gestão de 31 e 31 de janeiro. O fôlego de artifício protocolo que segue os mesmos trâmites daquilo que foi feito o ano passado, há aqui uma compartilhação de 50 mil euros na redação do fôlego de artifício em IEM, numa ação consertada da Câmara de Comércio. E depois temos também aqui mais um protocolo no âmbito da nossa candidatura à capital europeia na cultura, num projeto que está integrado, que se intitula 9x9 artistas são ilhas, ilhas são artistas. Depois, enfim, são um dos assuntos que temos que deliberar e que eu proponho também para que seja incluído na ordem do dia. Algum dos senhores vereadores quer se pronunciar sobre esse assunto? Portanto bem, passamos à aflição. Quem vota contra? Isso é a integração da agenda? Sim. Quem vota contra? Quem se abstende? Então, aprovado pela unanimidade da inclusão da agenda desses dois pontos em concreto. Muito bem, então, antes da ordem do dia, passamos então a algum assunto que queiram colocar, antes da ordem do dia, alguns crescimentos que entendam ser a oportunidade de colocar. Com certeza, sou o vereador. Sou o presidente, sou o vereador, bom dia. Estão todos? Estou presento na hora do Marronial, é o parlamento deste ano na hora, é esse mesmo local, que eu disse, para fazer uma participação sobre os impactos participantes ou negativos das madras de decisão em câmara, nomeadamente as alterações de transito no comércio, os impactos nos comerciantes e nos possíveis compradores. Sobre o termo de uma explicação pessoal, há isso que temos que mantermos alguns acordos de análise. O senhor disse-nos que a decisão tinha sido, com base também numa explicação de algumas entidades representativas das áreas, em que o senhor presidente disse que eles tinham concordado, apesar de terem feito alguns reparos, devendo o compromisso da Capa e Câmara, que se não se precisa abrir algumas janelas de alterações, até que saímos daqui com essas explicações e com este debate feito. Isto não pode cair na Câmara de uma definição em que os profissionais, que, assim, pediam à Câmara para repensar, e repensar, apesar de ter algumas das decisões das orientações corporais, primeiramente, e de algumas coisas abaixo. Portanto, a diferença que nós tivemos de análise, de não ter se haver uma concordância geral, sempre que for ressalvável, se precisamos pontuais, inclusive, se o empresário que não estava de acordo, é profundamente alterável, pode-se ter uma posição de 5 anos dos subscritores, para pedir à Câmara para repensar as decisões. E, no dia seguinte, há outra alteração à vossa conversa, em que a Câmara de Comércio, pelo menos, pela informação que o Jornal do Senhor Oriental diz que não subscreveu, em que o Jornal do Senhor Oriental faz a notícia que a Câmara não subscreve a tomar a decisão da Câmara. Portanto, ficou logo ali uma dúvida, da nossa conversa aqui, que o Jornal do Senhor Presidente disse, que eles tomam o privado, com reservas, e, no entanto, a possibilidade de reunir algumas instruções, e, depois, testem a orientação oriental, no dia seguinte, está a notícia que eles dizem que a Câmara Municipal, eles ficam a tomar também a presença. Então, ficamos aqui, logo no dia seguinte, com duas alterações profundas, uma petição àquilo que parecia ser uma situação que estava normal, salvo situações contrárias, e ficamos, como dito, por não dito, nem a verdade, nem a inverdade, por as quais, provavelmente, eu, o que é que se lhe é dizer, de que, afinal, a Câmara de Comércio não estava de acordo, ou planejamento de acordo, antes do contrário que o Jornal faz a notícia de que a Câmara não está. E, nestes interessantes, as situações foram em ruim, a petição, à noite, a um estágio de cada jornal, a pessoa dizia que sim, que não, a gente sempre dizia que não, a gente sempre dizia que não, a gente sempre dizia que sim, a gente sempre dizia que sim, a gente sempre dizia que não, hoje, na posição de compradores, e hoje, na posição de vendedores, dos vendedores, parece que caminham, a consensualidade que vão ter prejuízo, dos compradores, parece que caminham, a consensualidade que vão ter sido uma boa decisão. Estragando a boa decisão de uns e outros, quando alguém dizia-me com alguma graça, nos fomos desafiados, isto quando, tanto não ajuda, e o que diz que mora não dá bem, isso não vai dar. Não é como medidas de trânsito, mas trânsito que as coisas se tornam. E foi isso que tivemos nos últimos dias. Nos últimos dias, também tivemos um esforço da Câmara para animar, com a cidade animada, o clima e o tempo também não ajudou, os artistas esforçaram-se, mas também não conseguiam grandes efeitos na mobilização das pessoas, por exemplo, fazendo mais uma vez compras na baixa, e todas as coisas são difíceis. O trânsito também acabou, na ilusão, alterando, por exemplo, nos trânsitos, o trânsito de toda a cidade, ou seja, recorriu aqui em alguma situação, em algumas curas de constrangimento, em algumas horas mais definidas, o tempo não ajuda, mas isso? Estão a se questionar, essas quadras, até devem ter tudo das cidades, e tal. Então, se mexem em algum circuito, ou em alguns circuitos, as coisas impactam mais, sendo que, o que fez-te as escolas da Tareja de Natal, e tal coisa, previou-me, e tem sido isso nos últimos dias, onde, volta-se a ser surpreendido, dentro do dito, não dito, das coisas, é que, à hora de comércio, possamos dizer que, aprovou-nos com reservas, ou seja, aquilo que tinha noticiado pelo Seno Oriental, com reservas, tinha rejeitado, um que aprovou, com as grandes reservas. Sendo que, de reservas, ele não percebeu muito, nem sequer das finanças, e sei que, em favor, reservas, é os que jogam a seguir aos principais. Gostou-me por duas cifras, mas a Câmara de Comércio, sendo grave, a Câmara de Comércio, e o que é grave? É grave para si, é grave para nós Câmara, que a Câmara de Comércio, enuncia, que a Câmara de Comércio, que a Câmara dos Municípios, vai a receitas de si, vai a compensar, prejuízos dos comerciantes, desde que os mesmos sejam demonstrados. Ou seja, penso que a Câmara Municipal, que na verdade, não preciso, a Câmara Municipal, que a Câmara de Comércio, é ser porto-se a voz, ou quem deseja, e penso que, se a Câmara de Comércio, com uma conversa pelo Seno Oriental, e que a conversa com ele, parece que foi o grande e o cambalhoto. E para mim também, a conversa, pensei que o Sr. Emilado é cambalhoto, como mulher notícia do Seno Oriental, mas o Sr. já foi buscar um parceiro, e prejuviste, já se documentou, face àquela situação, e diz que não diz. E que o fonteiro? Porque, afinal, ontem dizia que tinha aprovado mas com os mesmos, ou seja, ou a Câmara de Comércio, quando questionado, junto com os comerciantes, diz que foi com os mesmos. já estes vêm até mandados com o documento, para nos esquecer. Porque, em rigor, se aí, não diz claramente, que eles estavam contra, aqui há alguém que tem que esquecer. E não para a Câmara de Comércio, perguntar qual é a posição deles, tenho de ser aqui, pergunto-lhe assim. Entretanto, o tempo passa, entretanto, a opinião, em geral, é que pode ter sido uma má decisão, eventualmente precipitada, mas também pode ter sido um efeito de estudo, se já tinha aprovado essa questão, os bons estudos fazem-se em situações de ponta, que nos pode facilitar esses uns futuros. Sendo-se, como presidente, o arquiteto, que parecem, cada vez mais se terminam, salvo, um plano, que se possa reorganizar os sentidos de trânsito, nascentes de trânsito, será muito difícil, fechamos, definitivamente, esta via paralela à Câmara, com os mercadores. Ou seja, trancar esta ligação de trânsito, nascentes de trânsito, como agora fazem as calcetas. Salvo, naturalmente, um plano, que salvaguarda todos os circuitos do trânsito, que ficavam desverbados, com uma, digamos, à distância, à avenida, e salvo, naturalmente, aquilo que os comerciantes perdem, e se pode ser, até fechar tudo, desde que haja, que não os vejo, nomeadamente, em estacionamento, bem o segundo sombra. Esta decisão, aos olhos da maioria das pessoas, parece ser precipitada, mas os testes são os testes, cada vale, enquanto isso, pelo menos tudo que for precipitado, parece que, os comerciantes podem ter prejuízos acumulados. Oralmente, isto não são únicos, nas fatias de cultura, houve um tempo, também um espaceiro, talvez penderas das chuvas, ou vizinhas das águas chuvas, nesses dias, parece que os comerciantes vão sair com ânimos prejuízos nesta matéria, que, naturalmente, outros aproveitaram, em tempos pares de destitucionamento, e em tempos cómodos, de vento, naturalmente aproveitado, ficando dentro do municipal, eventualmente, o maior ganho, a capacidade de marxismo de futuro, face a isto que aconteceu, está acontecendo, e para muita gente, se chega o dia 2 ou 3, para que isso encerre, e pôr na cidade, a uma certa normalidade. Acrescentando nesta acena, esta apreciação, naturalmente, de um ou outro, um diálogo entre o agnóstico, para o futuro, porque vamos fazer o que eu queria dizer, como já vi a sua entrevista no telejornal, com outras coisas parecidas, decididamente encaminhadas, por não fazer, e enquanto, em passar a agenda, me parece, decididamente encaminhada, por não fazer, embora tenha nenhum contexto muito próprio, e como disse o Sr. Presidente, é uma coisa que pode-se, puxar o telefone um dia antes de dia. da Câmara, ou está avançado, mas também pode-se avançar. Portanto, podia dar à Câmara, a sua ideia sobre isto tudo, sendo certo que, algumas coisas que têm aqui do Governo, a autoridade de saúde, aqui na Câmara, não vou-lhe dizer que vai fazer mais, como a autoridade de saúde, nem vou-lhe dizer que vai fazer mais, nem vou-lhe dizer que vai fazer mais, acomodar-se por pessoas, num vulgar de desfície, sabe, não sei, não sei, não sei, não sei, cantar, portanto, que diga da sua posição, acelerando-se, num esclarecimento da sua posição, no último dia, que faça este documento que supeiro, para que isso não fiquem meias-verdades, meias mentirinhas ou ordens encabadas. Na minha terra há batamento que eu fiz a Verdade, e se eu dissesse que Verdade é que tem esse documento, que nós também sabemos, enquanto variadores, que Vernal é que estamos passando a um documento sim que nos serve agora. Muito bem. Muito obrigado pela sua intervenção, Então, Sr. Vereador, é com isso aqui, então, de trazer aqui uma das observações e os crescimentos que foram solicitados. Em primeiro lugar, no que diz respeito à decisão que nós tivemos de condicionar o tránsito para as festas, ela foi sempre dita e explicitada que era uma questão temporal, com início no dia 9 de dezembro e fim no dia 2 de dezembro. Nunca esteve em causa qualquer perenidade no desrespeito ao encerramento do tránsito. Dico-me tal, todas estas informações que foram postadas estão perfeitamente localizadas no tempo. E no espaço, porque para que nós, enfim, posséssemos esse plano de marcha, tal como referiu o primadão de campo, nós falamos com todas as entidades. E referi aqui, se já se recorda, que a única entidade que tinha faltado referido tinha sido com a Associação dos Consumidores. Essa foi a única que, de facto, fez-me chegar posteriormente a esse lamento e a reconheci de imediato. Agora, no que diz respeito à Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgado, para não referir as outras, porque as outras estão pacíficas, eu tive o cuidado de reunir com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgado, aqui na Câmara Municipal, onde demos conta de todos os procedimentos que iam ser levados e feitos. Designadamente, o encerramento das ruas, a identificação das ruas, que foram e iam ser encerradas, o sentido de distância, os planos de alternativa que nós tínhamos à rua dos mercadores, o facto de haver um autocarro de Natal aos sábados, enfim, tudo aquilo que já é conhecido. E, de facto, a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgado, na pessoa do Dr. Pedro Melo e da Dra. Raquel Fram, manifestaram o seu agrado, enfim, pessoal sobre esta matéria, embora para algumas desertas, e logo a seguir emitiram um parecer, que eu solicitei um parecer, sobre essa situação. E o parecer que eles fizeram, escreveram, que eu tenho aqui, vou distribuir aos senhores variadores, para falar no seguinte, e vou passar a ver. Pronto, após toda a informação que nós temos, inclusive, de todo o programa do encerramento das vias do Centro Histórico de Ponta Delgado, o parecer é, se na sequência de reunião a vida em Pós-Istécia apresentou a intenção camarada de condicionar, durante o mês de dezembro, a circulação de viaturas em algumas arterias no Centro Histórico de Ponta Delgado, esta Câmara analisou o assunto com a Comissão Especializada de Comércio. Foi considerado que a referida medida teria impacto negativo para algumas atividades comerciais localizadas em ruas que teriam condicionamento de circulação de viaturas, a que acresce o facto de muito comércio ter conhecido e continuar a conhecer uma redução dos seus negócios devido à pandemia. Neste contexto, apresentam-se as seguintes sugestões que procuram minimizar o impacto da referida medida. 1. Deve ser reforçado o programa de animação nas ruas, que vão estar temporariamente condicionadas à aceitação de viaturas. 2. Arargamento do período de cargas e descargas até às 12 horas. 3. Permitir no trânsito de veículos de gestos de passageiros, quando clientes pretenderem levantar as incomandas ou deixar de passageiros. É este o parecer da Câmara de Comércio. Ou seja, a Câmara de Comércio não se opõe determinadamente ao encerramento das ruas. Nem de uma, nem de duas, nem de três, porque é perfeitamente a dizer aqui, nós, senhora que é a Municipal Paulo Galgado, nós somos brutalmente contra o encerramento da rua dos morgadores. Ou dizer, nós somos brutalmente contra o encerramento da rua de Santa Luzia. Ou então, da rua da Sona Oriental. Ou então, todas. E o que há aqui, a Câmara de Comércio, aceitam o encerramento das ruas. E ferem-se das questões. Objetivamente, porque é esta informação que foi dada, o plano que está entregue com a identificação de tudo o encerramento das ruas e das alterações sem tipo de tránsito. E foi isso que eu vou conversar com o Dr. Pedro Romel e com a Dra. Raquel Bras. Portanto, o contexto em que eles recebem a proposta da Câmara Municipal faz com que eles apenas apresentem essas três sugestões. Olha, a primeira sugestão do programa de animação foi logo reforçado. Falamos aqui com o professor Bergadouro e disse, olha, vamos arranjar mais animação, porque também temos aqui alguma dificuldade, porque as pessoas trabalham, os próprios animadores também trabalham, têm os seus empregos e só podem participar nesses eventos a partir das 5 horas, 5 e meia, quando saem os seus empregos, porque isto aqui ninguém é profissional de animação, não é? E mesmo assim conseguimos reforçar a animação. Quando eu era de uma dupla e de cargas e descargas, eu tinha à presente, até às 12 horas, nós tínhamos apresentado à Câmara de Comércio um período de cargas e descargas das 7 horas às 10 horas. E eles adivocam-nos eram às 12 horas. Nós acedemos até às 12 horas. E entretanto, alargamos para um período da tarde entre as 2 e meia e as 4 e meia da tarde. Portanto, ficamos, e a fundo, além daquilo que a Câmara de Comércio nos pediu. E quando outras inteligentes passageiros para paragem e voltamento de comandos, nós libertamos imediatamente 6 lugares de estacionamento na Rua da Misericórdia, mesmo em frente ao conforto, para permitir que vesse ali uma paragem, não estacionamento, mas uma paragem para quem necessitasse fazer cargas e descargas e aceder a alguns locadores. Portanto, é este o parecer da Câmara de Comércio. A conclusão objetiva que se requer daqui é que a Câmara de Comércio aprovou esta medida com reservas. Eu até iria, numa intervenção mais extensiva, sem reservas. Porquê? Porque nós, ao acedermos às sugestões que a Câmara de Comércio apresentou, eliminamos as reservas. Mas, bem, quando fui confrontado com essa questão do parecer negativo, de Lúcia Oriental, também fiquei assim, também fiquei, estudo facto com essa situação. E falei com o professor Marfetuna, disse ao professor Marfetuna, é que tem um parecer escrito que não diz que a Câmara de Comércio tem uma posição contra ou de parecer negativo que quer que seja. A Câmara de Comércio aceita o que não se opõe, o que nós opomos a algo, nós dizemos descansamento, nós, Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Galgada, opomos ao aceramento da Rua da Sura Oriental. Por esse ponto que aceita todos os outros. Quando eles aqui não se opõem ao aceramento de uma rua, então dá um parecer positivo com estas tais reservas. Mas nós, ao aceitarmos as sugestões que a Câmara de Comércio apresenta à Câmara de Ponta Galgada, nós eliminamos as reservas. Daí que a minha interpretação, que é o nosso objetivo, é que, tendo eliminado as reservas que a Câmara de Comércio impus, através das suas sugestões, o parecer é positivo. Agora eu compreendo que a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Galgada não quer assumir publicamente que dê um parecer positivo, porque nós aceitamos as sugestões para implementar esse problema. Portanto, eu vou ter a oportunidade de fotografiar e entregar. O que ele diz ali é que reuniu com a Comissão Especializada do Comércio, que desconhece quem exce, mas parte do princípio deve haver representantes, enfim, dos registros e de comerciantes do Centro Histórico e de Ponta Galgada. Portanto, feita essa explicação, que nos tranquilizou, e daí a nossa informação foi prestada na última reunião de cão para dizer que a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Galgada tinha dado um parecer positivo nos termos de documento que aqui referi e que irá ser-vos entregue. Portanto, partimos confiando-se para essa situação. Muito bem. O que é que nós constatamos? Que, de facto, nos primeiros dois dias, quinta e sexta-feira, houve o condicionamento de trânsito. Houve confusão, é típico destas situações, alterações das regras de trânsito, é próprio motivo nos cruzamentos com a arquiteto Marca, a ver o que é que nós podíamos fazer e afinamos, inclusive, ante uma série de coisas, afinamos um sentido de trânsito da entrada de ruas de moradores para cargas e descargas, alargamos o tal período de cargas e descargas para além daquilo que a Câmara de Comércio e Indústria propunha, porque se nós tivéssemos descansificado pelo que a Câmara de Comércio e Indústria propunha, nós só permitiríamos cargas e descargas atrás de 12 horas, e fomos para além disso, abrimos uma janela das duas e meia às quatro e meia, e a sensação que nós estamos a ter é extremamente positiva, porque, repare, nós recebemos um abaixo-assinado, naturalmente, naturalmente, do perito, da ponta pública, o abaixo-assinado foi elaborado por três, digamos, mais pelo subossíduo do conforto, o subossíduo, digamos, o subossíduo do conforto é que origina, digamos, essa abaixo-assinado, e tem muita gente que me disse, pronto, bem, assinaram o abaixo-assinado, embora muitos deles assinaram não concordam-te com o mesmo, apenas por um efeito de solidariedade dos comerciantes da baixa de ponta de alta, nós sabemos como é que essas coisas funcionam, devem entrar no terceiro dia, devem entrar no terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia, não é, mas eu vou estar já avisando hoje, onde faltam mais dois comerciantes, mas já, deixe-me, 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 deixe-me sobre o que eu digo, faz um bom, portanto, devem entrar nessa abaixo-assinado no terceiro dia, pronto, quinta e sexta, o tal, estáis descomplicados, não é, na segunda-feira devem trazer esta abaixo-assinado, muito bem, reportagem da RTP, o que nós vimos foi umas declarações do Hugo Silva, contra, e umas declarações do Sr. Farias, do Café Mascota, a favor, e a seguir foram as pessoas, e o Carlos da Londrina, já nos disse, já nos informou que está a fatorar, que está a fatorar, bastante assim, e o que ele disse na televisão é que está a fatorar, mas se tivesse mais caros, mais fatorado, eu fiz o que ele disse, ele não se queixou de não fatorar, o que ele disse na televisão foi que estava a fatorar, e depois o juiz se perguntou, olha, se tivesse mais caros, ah, se tivesse mais caros, fatorado ainda mais, o Carlos está satisfeito, eu tenho de estar com caros todos os dias, praticamente, tenho de falar com os comerciantes, o que é que acontece aqui, vamos lá, o que está aqui em causa, é um comerciante, que é, e que faz mais barulho do que os outros dez ou quinte, que são vovôs da medida, essa é a pessoa, e ainda para mais é um comerciante que é o último que poderia falar, porque ele tem seis lugares de estacionamento à porta do conforto na rua da Misericórdia, seis lugares de estacionamento, qualquer pessoa pode parar o carro à frente do conforto na rua da Misericórdia, comprar duas, três televisões, pôr para a bagagem de arrancar, sem problema nenhum, portanto, o acesso à loja dele está absolutamente assegurado, e tem uma loja que vende artigos de expulso, que é a rua dos Mercados, e é próprio disso, oh Rui, se tu vendesses artigos por prédios destinados à terceira idade, pessoas com a mobilidade acusada, a de câmara até ponha aqui, não é, mas dois lugares de estacionamento para permitir o acesso à loja. Agora, esta tinha-nos de dizer que as pessoas vão pegar a sua loja para comprar um par de ternas, para depois estacionar onde quer que seja, e ir correr para a avenida, nós estamos a falar de um truço entre as escadinhas do Royal e a travessa do Marco, da loja dele, das três travessas da rua da Misericórdia da rua da Misericórdia para após os Mercados, uma chance é que não é superior a 50 metros. E convenhamos, a rua dos Mercados é uma rua que deve ter o quê? Uns 100 metros de comprimento? 200 metros de comprimento? 200 metros de comprimento? Que diabo? Se um Presidente de Câmara não consegue, se há uma rua desta cidade de 100 metros, está a fazer o quê aqui? Que autoridade é que esta Câmara Municipal tem? Que rumo é que nós podemos tomar? Que alternativa que nós podemos levantar para esta cidade de Ponto Delgado? Vamos continuar a fazer o que se fez nos últimos anos? Fingir e ignorar o que se faça nessa cidade? Cruzar os braços e deixar o trânsito a enredar por si próprio? Porque era muito mais confortável para mim estar aqui sem dizer nada e dizer a rua dos Mercados será aquilo que os seus comerciantes quiserem. E lavar as mãos com um pilates de lavoura. Não, não é essa a posição da Câmara de Ponto Delgado. Nós temos de dar aqui um sinal de que estamos preocupados com nós, acima de tudo, não com experiências de trânsito, não com satisfações de alguns comerciantes, de egos de alguns comerciantes. Nós estamos preocupados com a descarbonização que se assiste na cidade de Ponto Delgado. Estamos preocupados em montar numa cidade de Ponto Delgado e devolver a cidade de Ponto Delgado às pessoas. Nós queremos uma cidade verde, uma cidade ecológica. Queremos ter um exemplo de responsabilidade e de solução da responsabilidade que nós estamos enfrentando num processo enorme de alterações climáticas. Queremos ser uma cidade um exemplo no que diz respeito a estes pontos. E outra coisa, o Rui Silva, e tal um comerciante que o acompanho, que estão perfeitamente isolados nisto, tentam fazer com que nós estejamos a agir, comunidades a Lisboa, Porto, outra grande cidade de Berlim, da Europa com Berlim, não é nada disso. Nós temos como exemplos cidades à nossa dimensão do país, como Braga, Faro, Viseu, Guimarães, são cidades mais ou menos da nossa dimensão que têm centros históricos fechados. Braga, por exemplo, há pouco tempo falava com uma pessoa conhecida dessa matéria que dizia que Braga sobe mais do que a Ponto Delgado e tem um centro histórico rodado ou trase. Porque se me dissessem assim, repare, você vai fechar isso de forma permanente, isso é um plano, nós não fechamos isso de forma permanente. Nós fechamos isso, as ruas, durante 15 dias úteis, são 15 dias úteis, para as fechas de Natal e da passagem dela. Com a agravante de novo domingo, o evento abaixo, que eu tenho que estar permanentemente aqui em baixo, assistir e a ver tudo isso, nós temos 95% do comércio tradicional fechado. 95% do comércio tradicional fechado, inclusive as lojas do Senhor do Ciclo, o conforto da Rua dos Bocadores e o conforto da Rua da Misericórdia, encerrados, eu tenho aqui futura e fisica aqui para comprovar. Portanto, dizer que há aqui um nexo de causalidade entre as alterações do trânsito e uma eventual quebra de vendas de 30% ou de 20% conforme a da Rua, é tirar a Rua dos Bocadores. Não existe um nexo de causalidade entre uma coisa e a outra. Se me disser que há um nexo de causalidade no que diz respeito que há as lojas do desporto, do conforto, do desporto da Rua dos Bocadores, sabe o que é que atribuiu isso? A abertura da Sportzone na Rua Monal da Ponte. A abertura da Urban na Rua António Joaquim Nunes da Silva. E é o facto de estar encerrados no domingo. E o Sr. Rui Silva, ao que me referi aqui, é a única pessoa que pode falar. Porque se eu me disser que teve quebras de vendas de eletrodomésticos na Rua e da Misericórdia, eu não acredito. Nem pode ser. Porque a Rua da Misericórdia é aberto o trânsito com 6 lugares de estacionamento à frente das 3 portas dos seus estabelecimentos. Não é acima nem abaixo. É em frente à porta dos seus estabelecimentos. Portanto, resolvido e concluindo, nós temos esse plano. Esse plano vai acabar à semana, no dia 2, agora, também devo dizer que tem recebido muitas pressões para não reabrir as portas, não reabrir as portas da cidade, não reabrir o trânsito da Ponta de Algarve. Mas muitas pressões. O Sr. Rui Silva não me deixa, não me deixa, não me deixa mentir. E a prova disso é que os partidos ditos de protesto, que, à mínima coisa, chamam a comunicação social e que protestam porque gostam de protestar com o próprio de esquerda, com o PCP, enfim, estão calados porque concordam com essa medida. Ainda ontem tive a oportunidade, na sessão de encerramento do Fórum Autonómico, de conversar com o Pedro Neves, líder do plano, que apoia incondicionalmente essa medida. Porque, se o plano, se o plano não apoia essa medida, a primeira coisa que ia fazer era uma conferência de imprensa, a dizer que tinha perdido a confiança em ponta da Algarve, tal como já disse, tinha perdido a confiança. Associações Ambientalistas estão de acordo connosco. Não se vê as zonas ambientalistas protestar com o encerramento do trânsito. As associações ambientalistas e ecológicas. Os próprios arquitetos. Os próprios arquitetos. A ordem dos arquitetos não se manifestou contra esta situação. Ao contrário do que aconteceu, quando foi apresentado aqui um projeto, por um anterior executivo camarário, o encerramento das portas da cidade, um projeto da arquiteta Carolina Bachler, onde vieram todos, e criaram todos, imediatamente um movimento de reveitar a estratégia urbana de ponta da Algarve, contra o encerramento daquela forma que ia ser feito. Mas, quanto a isso, estão todos, digamos, concordantes por omissão. Ah, claro que eu gostava de ter o arquiteto Paulo de Carvalho a escrever no jornal que concorda com essa medida. O arquiteto Soares de Sousa a escrever nos jornais que concorda com essa medida. Mas o silêncio deles, há um silêncio que é compreensível pelas precisões políticas que já assumirem, em suma, mas que é um silêncio de concordância. Ou seja, nós não tivemos, para a excecção, para além, de dois ou três comerciantes devidamente identificados na comunicação social escrita, e através de um artigo que o Consílio publicou ontem nos três jornais, e na comunicação social televisiva, mais nenhuma contestação. E isso é um facto que também, enfim, deixa surpreendido, porque nós, quando partimos para esse plano, nós, naturalmente, partimos com muita preocupação para ver como é que as coisas iam evoluir. E agora, nós constatamos, de facto, que o feedback é muito positivo. Nós fechamos, na sexta-feira passada, à Rua de Pedro Alme, para a realização do evento do Menino Mija, que todos aqueles comerciantes e moradores organizaram, que foi uma coisa extraordinária. Eu fui lá, às oito horas, fui convidado, e fui lá, enfim, fazer um brinde de Natal com os comerciantes, porque eles estavam encantadíssimos com essa brinde, e estavam-nos a pedir para nós morrer e abriermos. E disse-me, não, só pode ser. E para encerrares a Pedro Alme. E o que eu disse, não podia, naturalmente, fazer essa promessa, porque nós temos o edital atual dia 2. Mas agora admito, por exemplo, e vamos ter uma reunião para a semana para definir, precisamente, isso. Se no dia 3, é quando as ruas abrirem ao trânsito, todas, não é? Se o mesmo comerciantes vão ser aberto ou não. Porque eu entendo, e nós vamos reunir com a nossa equipa, porque também é outra coisa que é preciso dizer para ser isto, não foi o Pai de Nascimento de Cabral, eles vão-te no dia de manhã e dizem, nós vamos fechar-se as ruas. Há toda uma equipa a trabalhar arduamente nesse projeto, nessas alternativas, na preocupação de termos possibilidades de chegar à cidade, rapidamente. Seja pelos parques gratuitos, que estão na periferia da cidade, é para o que fiz um vídeo, é para o que fiz um vídeo, apelar para que as pessoas vençam para o centro da cidade, porque os parques não estão escutados. É preciso que se diga isso, quando se fala nas redes sociais que é preciso mais estacionamento, neste momento não é preciso mais estacionamento, porque os parques estão longe e nós estamos escutados. Se nós nos separássemos os parques, estou falando dos parques cobertos, do centro, portanto, o São João, a Avenida e o Castilho, se estivéssemos escutados, naturalmente estavam preocupados com a situação, mas a nossa atenção permanente nisso é que eles não os contam. Se os parques não os contam, não é necessário criar mais estacionamento. Também as pessoas gritam pela gratuitidade dos parqueiros. Nós não podemos, só podemos oferecer parques gratuitos aos estáveis de manhã, porque se nós oferecêssemos parques gratuitos durante a semana, eram caos, porque o primeiro que estacionasse o carro ficava com uma paradinha o dia inteiro. E o parque pago é precisamente para estimular a rotação de viaturas no centro histórico, porque senão uma pessoa parar no seu carrinho, o parque é gratuito, às dez da manhã, hora é muito bem, agora só às cinco da tarde é que o garvão colocado. Não pode ser. Nós também estamos a falar da necessidade de estimular a circulação dos parques do centro histórico da cidade. E caramba, nós estamos a falar de 40 céntimos à hora. 40 céntimos à hora. Duas horas são 80 céntimos. Três horas a 1,20 euro. Como é que se pode protestar contra o preço que um parquinto custa 40 céntimos, quando um café custa 70 céntimos? Um massa de tabaco custa 4 euros? Nós também temos que ter aqui algum filtro, não é? Há algum filtro nessas críticas e há algum filtro no sentido de mudar um pouco as materialidades, porque essas pessoas que se queixam disto aqui, são pessoas que fazem. Mas para uma pessoa que se queixa por estar seis minutos, que foi o tempo máximo que eu levei, porque eu fiz questão de cuidar no mercado e fazer todos os dias esse percurso, desde o colégio do Castanheiro até cá abaixo da Tonda Delgada, pelos percursos que foram alterados, o tempo máximo que eu levei foram seis minutos na Rua da Misericórdia. Seis minutos parados no trânsito na Rua da Misericórdia é trânsito. É trânsito. Trânsito é mais de meia hora numa fila da Rua da Juventude para entrar no Parque Atlântico. Trânsito é estar há mais de 20 minutos à procura, às voltas no Parque Atlântico, à procura de um gás que de estacionamento é não encontrar. E depois os senhores vão para o carro Sabonte, no parque de estacionamento da Divina de Ribeiro. Já não param no parque de estacionamento do Jornal Desportivo, porque eles fizeram uma cancela há três ou quatro anos atrás para impedir o estacionamento ali, porque depois havia próprias desportivas e não havia lugares para parar os carros. Pararam os carros Sabonte, sobre a Douro, no parque do Aki, agora do Leroy-Madelã, em direção à PSP naquele parque e não. E vão fazer compras para o Parque Atlântico, que são os mesmos que também quando vêm cá, vêm e vêm a pé. E agora, porque é, só para concluir isso, deixá-me de terminar. Porquê é que nós não temos um comércio neste momento que atraia as pessoas? A conclusão que nós estamos a tirar é, primeiro, que nós não temos um comércio atrativo. Um comércio tradicional, salvo algumas exceções, naturalmente, não há comércio atrativo. Segundo, os preços que são praticados no comércio tradicional são superiores aos preços praticados nos centros comerciais. É natural pela dimensão da escala, não é? É natural. Agora, que responsabilidade tem uma Câmara Municipal nesse aspecto? Tem no minimização, no criar as condições, no procurar ou dar alternativas às pessoas para estacionamento, para mobilidade na cidade, agora não pode a Câmara Municipal entrar nos estabelecimentos dos logísticos e dizer assim, olha, vais fazer uma política de fixação de preços, ou vais alterar o que quer que seja. Nós, inclusivamente, demos a possibilidade de colocarem bancadas, esplanadas, na via pública, com a única restrição de deixar 2 metros e 40 para a circulação de vínculos de emergência. Há um certo leixismo por parte do comércio tradicional. Infelizmente, parece-me que sim. Agora, vamos tudo dizer, num processo de mudança de materialidades, procurar fazer com que haja um novo impulso na situação institucional. Agora, vi, e também vi, da mesma maneira, o Sovereiro Dourvi, as declarações do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, de ponta-tal, a dizer que a Câmara Municipal, a garantia que a Câmara Municipal ia indemnizar os... E ainda, onde a confronto Zé e o Professor Marcos de Fernando, diz, mas de onde é que foi buscar essa ideia? De onde é que foi buscar essa ideia? Eu, para já, se dissesse que indemnizar os comerciantes era assumir, coisa que eu não queria assumir publicamente, que tinha falhado, não é? Portanto, olha, falhei, tenho que indemnizar. Portanto, não foi rigorosamente nada disso que se estabelecer. Portanto, sinceramente, eu fico, às vezes, enfim, surpreendido com a capacidade imaginativa que, às vezes, ocorre no Tomar Fortuna, com os pareceres negativos, com os pareceres com reservas, com as indemnizações... A Câmara Municipal não vai fazer... A Câmara Municipal não vai fazer... A Câmara Municipal vai fazer a seguir o dia 2. A seguir ao dia 2 de Janeiro, quando nós voltamos à normalidade, digamos assim, vai fazer um... Não será uma conferência de imprensa, mas um comunicado, não é? Um comunicado onde vamos também publicar, sobre o caso que tem esse parecer, para que haja, efetivamente, um esclarecimento total. Agora, o que nós não queremos é introduzir o rubido. E a nossa estratégia é essa. Nós não queremos introduzir o rubido. Estamos atentos. Eu acompanho o que se diz nas redes sociais. Nós reunimos todos os dias para analisar como é que as coisas estão. Nós andamos todos os dias na rua, ainda ontem, e há um dia ontem, dias de chuva intensa. Tínhamos as ruas cheias. Pessoas com sacos a andar na rua dos mercadores e nós constatámos... Porque estamos a falar de um troço de 100 metros. Uma Câmara Municipal, que não consegue fechar uma rua de 100 metros, não tem autoridade nenhuma para exigir ou para pedir mais o que quer que seja. Sabe se há policiais com a expectativa de serem compensados e imunizados pela Câmara, coisas... Não tem nenhuma informação e não tem nenhum feedback sobre isso. E se uma posição a ser assumida ou fosse assumida pela Câmara, tinha que ser devidamente comunicada pela Câmara Municipal pela Delegada. Já mais seria, como disse muito bem, sobre o duro, o Dr. Mário Fortuna, com respeito que merece, a porta-voz da Câmara Municipal pela Delegada. Portanto, o que eu depreende, e isso é uma interpretação do subjetivo que eu faço, é que ele também, como concorda com essas medidas, que teve, no encontro que nós tivemos, ele teve a clareza de dizer que defendia uma ponta de Delegada mais podenal, não é? E acho que foi uma forma que eu tento arranjar para, enfim, acalmar ou ficar bem também com os seres associados, não é? Com os seres associados. E não encontro outra explicação. Não encontro outra explicação. Porque, repare, eu neste momento não reconheço, a não ser que me provem por A mais B, não reconheço um nexo de causalidade entre aquilo, causalidade direta e adequada, entre aquilo que foi a ação da Câmara e uma, em eventual, quebra de vender. Até porque, conforme a própria disse na Nússia Oriental, foi a município que eu vi, há comerciantes que se queixam de vender menos, mas há comerciantes também que dizem que estão a vender mais, e que é um misto. Portanto, haver um misto é que não há um nexo de causalidade adequada em nada. Não me preocupa que se recolhe duas verdades, a sua e a do subjetivo é uma comércio. A mim, o que me perás registrar, é que a minha verdade, a verdade da Câmara Municipal de Punta Delgada, irá ser tornada pública no dia 2, e que não queremos contribuir rigorosamente em nada para fomentar o ruído e a discussão pública quando nós temos um processo ainda em curso. Quando terminar esse processo, nós vamos fazer um balanço. Já tem aí o comunicado, se quiser pode usar o comunicado como melhor lhe aprever. Agora, essa Câmara Municipal, este tema que a Marar não quer, porque não é, não é, não é, digamos, sustentável, nesta fase em que nos encontramos, provocar ruído e discussão pública sobre se se interveniza, se não interveniza, se abre, se fecha, se altera o sentido, se não altera o sentido, se quem tem razão, são os comerciantes da lei dos mercadores da Câmara Municipal ou são os comerciantes da lei da Misericórdia ou da Misericórdia da Ponte ou do que quer que seja. Nós estamos, e acredito, muito me tem custado, acredito que muito me tem custado, nós estamos em silêncio a observar tudo isto que se passa para fazermos sim um balanço na primeira semana de Janeiro, logo a seguir a abertura. Inclusive, se chegarmos à conclusão que a 8 dos mercadores continuará fechada, vou-lhe explicar porque é que foi essa a nossa opção de continuar fechada. E repare, se nós conseguimos fechar a 8 dos mercadores em dois meses, acho que nós fazemos aqui um trabalho muito importante para combater o que se passa na 8 dos mercadores, um dia manifestamente perigo circular na 8 dos mercadores, ainda para mais com pessoas com habilidade reduzida, com idosos e com crianças, em que somos constantemente empurrados para além dos pilaredes por veículos que pensam que aquela rua é uma rua que lhe está destinada, isto é, a presença de pilaredes dá uma falsa sensação de que a rua é dos veículos e os transunidos têm que andar dos pilaredes para as fachadas dos edifícios, e depois implementamos na realidade daquilo que já existe, mas que não é cumprido. Que é proibido estacionar e parar na rua dos mercadores. É proibido parar e estacionar na rua dos mercadores. Por isso é que não se pode compreender, nem perpetuar, com a alegação dos comerciantes da rua dos mercadores, que os carros paravam ali para deixar a senhora para fazer uma compra e depois tornar a parar ali para recolher a senhora com a compra feita. quando é proibido parar e estacionar na rua dos mercadores. Portanto, este argumento que é utilizado pelos comerciantes da rua dos mercadores é um argumento, além de falso, é um argumento que demonstra a violação clara de uma proibição de estacionar e de parar na rua dos mercadores. Em termos gerais é isso que que queria dizer e naturalmente que vamos continuar tentando e vamos afinar o que for preciso afinar. Penso que nesta fase de hoje não temos afinado nada desde a semana passada. Todas as colocações de maior sintetização estão concluídas. Estamos já há cerca de mais de uma semana sem afinar o que quer que seja. E o que se nota, de facto, até que na última semana o trânsito já foi o naturalmente, eu tive 6 minutos por um tempo máximo que eu tive 6 minutos na Misericórdia. Então, com instalamento das escolas, que estão mais fruto, e essa época foi uma época muito importante para ver isso. Como disse, isto foi tudo analisado e pensado. Primeiro, porque nós precisávamos de saber como é que essa idade reagia a uma pressão forte de trânsito, na época normal das escolas abertas, e segundo, como é que aliviaria esta pressão de trânsito em época de feiras escorais. E depois, nós, não sei se disse isso, mas se disse isso para as escolas para a retaliação, nós escolhemos essa época propositadamente porque esta época é uma época em que todas as pessoas fazem uma compra, porque é Natal, e vêm ao Centro Histórico ou vão a outras zonas fazer compras. Portanto, precisávamos de fazer um teste nesta altura. Porque fazer esse teste em Janeiro, Fevereiro, Março ou Abril, que é uma época baixa do comércio, e sim seria massacrar ainda mais o comércio tradicional. Agora, nós tínhamos aqui um contrapeso que era Natal e que as pessoas vinham consumir. Era melhor ter esse contrapeso do que não ter contrapeso mesmo. E em segundo lugar, bom, as medidas foram tomadas sem planeamento e de forma precipitada. O planeamento foi tudo construído. Tanto bem que no dia em que foi para o terreno estava tudo a personalizar, com ligeiras afinações que nós fomos fazendo. E, para além disso, não houve uma precipitação. Porque, repare, Srs. Vereadores, se nós, porventura, tivéssemos anunciado que íamos encerrar o trânsito, de ponta de Algar, com três semanas de antecedência, ou seja, muitos nervosos, ou apenas com quinze dias de antecedência. Ah, não tinha dúvida que a petição tinha chegado naquela semana, que tinha havido manifestações em frente à Câmara, e que no dia em que nós íamos fechar o trânsito, já não conseguiríamos fechar o trânsito. E assim fizemos um tempo intermédio, que foi o tempo que considerámos mínimo para que essa informação chegasse às pessoas, e o tempo de implementação no terreno. E são táticas militares que o nosso vereador Sérgio Rezantes, sabe de bom. Não digo que seja para surpreender o inimigo, não é? Mas para implementar no terreno uma estratégia que, de facto, penso que está a ser do agrado de todos, porque, feitas as contas, meia dúzia de comerciantes é que valem o pé. Peço desculpa pela minha exposição a longa, mas quis responder. A memória é futura, não há nenhum compromisso da Câmara, é com a Câmara de Comércio e Indústria, de sobre, possíveis, prováveis, respostas, expectativas e indenizações. Acho que é convenciente, não. Isto só se houvesse uma prova por aqui, sabe de bom. Se me provassem por A mais bem, numa rua que não se pode parar nem estacionar, e que a Câmara limitou o acesso, é uma rua de passagem, é uma rua corrente, não é? É uma rua corrente, não se pode parar nem estacionar, dizer que há um nexo de causalidade entre a ação da Câmara e uma alegada quebra de vendas de 20 ou 30%, ou de 50%, nem interesse, não sei, não é? Seria, poderia acontecer, poderia acontecer, mas isto tem que comprovar a sinal que se causa ali lá. Ora, se me dissesse assim, não, há uma quebra de faturação na Rua da Misericórdia, porque você fechou o trânsito e fechou o estacionamento na Rua da Misericórdia, então, aí tínhamos que analisar em concreto, de facto, se tinha habido ou não uma produção, essa boa prova é chamada prova diabólica, não é? Uma prova impossível, quase impossível de se fazer, não é? Esse nexo de causalidade, é um nexo de causalidade quase impossível de se fazer porque existe um ano de fatores. Agora, a rua que foi bloqueada ao trânsito é precisamente a rua não é proibido parar e estacionar, portanto, eu não vejo como é que se pode dizer que a falta de fluxo de trânsito, de uma rua onde é proibido parar e estacionar, possa ter contribuído para a carga de... Ah, mas tem umas folgadinhas... Mas não pode, mas não pode, mas para isso, mas para isso, então não vale para nascermos Câmara Municipal, continuaríamos a fechar os olhos, não? Não, não. Está bem, mas nós vamos, nós queremos manter, queremos mudar o paradigma, se calhar, houve uma altura em que essa banda livre foi, digamos, tolerada por causa da adaptabilidade, de... Enfim, não sei... Agora, a missão da nossa Câmara, a nossa Câmara, e contigo, a nossa Câmara, diga, a nossa Câmara de todos, aqui estão, não é só do executivo camarário com plur, eu penso que a nossa missão, aliás, nós convergimos nisso, na campanha vetroa, nós convergimos que era necessário requalificar o trânsito, que requalificar a cidade, e repare, nós não estamos a requalificar permanentemente tudo isto, não é? Nós fechamos a cidade às festas, e agora, se calhar, ainda, não se pode se dar o caso de ter de ir a reabrir ainda mais cedo por causa do Covid, deve ser esse caso, não é? Enfim, vamos ver como é que a situação evolui. Por causa do Covid, não há... isto já está terminado, vamos fazer uma comunicação, não há baixos que dizer, posso garantir que não vai haver baixos que dizer, devido, digamos, às restrições, e mesmo as restrições, à própria natureza das coisas, também temos alguma necessidade para isso. No que diz respeito à festa da passagem de ano, bom, nós estamos a ver se ainda vai ser possível localizar, logo vai haver uma... às três horas, vai haver uma comunicação por parte do Governo Regional, a informação que eu tenho é que não vai haver, digamos, proibições aos eventos ao ar livre, embora com restrição do número de pessoas. Vamos ver se, em função desta restrição do número de pessoas, também não sei qual o número, será 500, será 250, não sei qual é, se ainda será possível operacionalizar, ou não, alguma restrição de pessoas aos concertos que vão haver aqui nas portas da cidade. Portanto, se nós conseguirmos, com segurança, com segurança, realizar esse evento, vamos ver se conseguimos realizar. Se nós tivermos dúvidas, não é certezas, dúvidas, que nós não vamos conseguir realizar esse evento, não tenho problema rigorosamente nenhum em cancelar o evento. Seja amanhã, depois da manhã, ou mesmo no dia 30 de manhã, ou no dia 30, ou na véspera. Assim que nós conhecermos o plano de ação, e verificamos se ele é execuível ou não, vamos tomar uma decisão, porque a última coisa que eu quero, independentemente da questão política, é carregar comigo o peso de ter contribuído para a disseminação do vírus Covid-19, e nessa nova variante, no povo de Ponta Adelaide. Está tudo? Muito bem. Passamos então a... Sim, claro que sim. Apenas formar um assunto que eu tenho a dispor na última reunião institutiva, mas que, por novas existências, foi interrompida em si, de volta a trazer a direcção orientando a nossa, o conhecimento do Baixo Assinado que ela ia aumentar. Ah, podemos entender, sim, sim... Importante, como nos abordaram ao momento em que percebesse que este assunto, quando o Instituto tinha cinco estudos, o índice tinha cinco partilhado por nós, da afinação que haviam enviado o Baixo Assinado, Receber-se, efetivamente, que já chegou à Câmara, que já foi apreciado de alguma forma... Então, nós não temos a pasta de assinar dos moradores ali da zona do... Da zona da Juventude. Da zona da Juventude, ali é para o centro de diálogo de São Miguel. Tu queres falar uma coisa, Omar? Ah, tu recebeste? Ah, então, já. Então, se efetivamente... Então, demorava o Omar... Se efetivamente a carta escreveu a Mercia e a que ponto é que estão... Que era o tratamento do assessorista, da administração de feiras... Daí, aqui na Merida, não tínhamos uma resposta oficial sobre o... Nós compreendemos que a administração administrativa tem os seis passos e os seis técnicos. Então, vamos aguardar. A questão é que, quando fui novamente confrontado, não tinha também resposta... Mas queres dizer que a Cá Municipal... É sério, para o que é... É, para o que é essa resposta da Merida, para a REC. E, portanto, agrega-lhe-se, então... Pois, está a medida que do centro... Bom, de uma forma de combinar... Podemos dizer... É que a Cá Municipal, do resto, para o governo... O regime jurídico que desorganiza os outros... E nós emitimos licenças de NER. Nós emitimos licenças para um determinado uso em particular. E emitimos licenças de habitação, de comércio e de serviço... Neste caso, é um serviço de comércio. O comércio, que a licença é mais ou menos a mesma... Que cumprir determinados índices urbanísticos. É só nisso que nós nos pronunciamos. E aquilo já era um espaço comercial de serviços. E que já cumpria, desde o seu documento... O seu índice, o índice de estacionamento... Que é essa que acabou com as pessoas até a ficarem na sua... Fora isso, a particularidade da organização... É pela... Como é? Pela as atividades econômicas. Porque eu não vi nada que vai emitir esse parceiro. Nós não temos esse poder... Nós não podemos, principalmente... Se nós negarmos a licença àquele espaço... Nós vamos todos para tribunais. Porque eles têm toda a razão administrativa sobre esse assunto. Na verdade... Ali o grande problema que se impõem, e que todos os projetos referem... Os moradores ali à volta... É a pressão sobre o estacionamento. Esse é o ponto corporal da... A baixa cidade. E do Choroharro. E na realidade... A pressão... A pressão do estacionamento que ali está. É essa o ponto que eles comentam... É sobre a pressão do estacionamento. É esse que se envolve o assunto. Lá está. E sobre isso que nós não temos. Essa pode ter sido, de facto, uma preocupação expressa... que aparece no documento que enviaram. Há, então, também a acrescer uma preocupação que terá eventualmente uma notificação clara no documento. Confesso que não tive acesso ao documento, então também não posso. Você está falando de uma forma de... Se calhar é... De uma forma... É a prioridade objetiva da transmissão do assunto, da comunicação. Agora, por conversas com os municípios, é que este facto é isso a preocupação que serve e tem incluída a atividade de casa mutuária. Até porque não é prática na região, muito menos em São Miguel, que são os serviços de casa mutuária. Já há muitas vezes essas atividades são associadas às campanhas. Aqui em São Miguel, na terceira... Já, na terceira vez conhecido. De qualquer modo. Percebentamente, que é isso também que me compare. Se você vê qual é o papel da Câmara, a Câmara desemprega o seu papel, a Câmara respondeu aos municípios e nós, todos, dizemos as palavras do Sr. Presidente, a Câmara em si concluí. Sendo uma questão que depois extrafaza as competências da Câmara e cai na esfera da inspeção das atividades económicas, depois aí também, com o contrário de tudo, competem explicar os parceiros dos municípios e encaminhá-los eventualmente para não ter setes próprios de tratamento, mas as questões. E, portanto, para já, neste momento que estamos a falar, questões do Sr. Presidente, obviamente, depois, posteriormente, venha ao assinante, que é uma questão de... Apenas unis que reparto. E, portanto, o Sr. Presidente... Apenas unis que reparto, João. Tu não podes dizer que vais lá a carta ao Luís Garcia. Não, não. Senão vou pensar que tu vais à Assembleia Regional e vá a carta ao Luís Garcia... Ah! Pega de informação! Pega de informação! Pega de informação! É claro que é uma coisa... É só a questão que vais à Assembleia Regional, se diz isso no pedido social, e basta a carta a Garcia, vou pensar que basta a carta ao Sérgio Pernal. Sobre o discarque não aparecer junto. Eu queria perguntar a quais dessas dimensões. É a obra física no edifício? É o estacionamento? É o serviço de venda, caixões e urnas? Ou é a estação do serviço funerário? Nós, inclusivamente, pedimos aos... Tem a parte de dimensões daquele processo, etc. Nós, inclusivamente, pedimos para os proprietários, para nos reunirmos, para saber iniciativamente o que é que eles pretendem. Foi neste momento, na presença de... não estava só usando... Estava reunido com mais pessoas e estava com os técnicos da casa, com os parceiros, não sei se... E o que nos foi referido é que, neste momento, aquilo seria só um dispositivo tinto sobre os... Comércio. Comércio. Ou seja, isso é só um dispositivo... Mas de forma uma obra física, alargamente devamos. Ou uma obra física, alargamente devamos. Essa tem licença? Tem licença. Largamente devamos, ou licença? Tem licença. Tem licença e inclusivamente, é uma coisa que é traditória. Tem licença e tem uma autorização por parte do Esplodono. E o Esplodono, que é o segundo, a terceiro, do abaixo de sinal, é o mesmo que autorizou a obra. Mas, quando solicita a licença das pessoas, já diz que é que está a portão da licença? Não, não é nada. Não, não é nada. Eles solicitaram para as obras interiores uma licença de obras de marca de massa urbanística, em que nós não nos presumimos. No menos que anos, a Câmara não tem competências para se pronunciar sobre o que estão no interior. Há um técnico responsável, que assim não tem responsabilidade, é que foi para a legislação. E nós não nos dizemos sobre esse assunto. Posteriormente, eles solicitaram, na operação, os pontos esteríores. Já é assim, com um licença de mensagem, correto. Portanto, está onde chegar, em que foi solicitado... E aí nunca se diz qual é o serviço que está prestado. É de serviços. É de serviços. É de serviços, claro. Porque a essência tem que ter um limite. E aí foi solicitado, naquilo dela fazia parte de um domínio e, ultimamente, foi solicitada a prédio e a concordância dos outros condomínios. Nesse caso é só um, e é o senhor ministro do Tito, do Tito, do Tito, do Tito... O senhor, do Tito, do Tito... António do Tito. António do Tito. E que nós, de Câmara, temos esse propósito, tem que ver, que concorda e assim. O subscritor também é competição. Pois ela é o segundo ou terceiro subscritor, da competição. Em relação às assinantes. É, é mais ou menos que nós, os persigentes, não vamos atrasar mais, de uma competição por solidariedade. O Sargata é um parceiro direito aqui em Tepestek, que tem a noção de cá, aqui, várias... Certo, certo, certo. O parceiro direito, neste momento, é só numa resposta, que a competição é escrita como jurídico. Portanto, nós também deve-se... A gente tem que ver os professores. O parceiro direito é só nesse sentido. O teor do parceiro é isso, nós estamos entendendo. O teor que está subjacente, não é obra, não é estacionamento, nem sequer. O staliné é o serviço. É a escapada de motor. É o serviço. É o serviço inicial. É o serviço inicial. É o que é? É o que é? Eles depois vão pela parte legal dos profissionamentos, não sei o quê, mas o parceiro das pessoas é a escapada para o motor. É, pois, isso aí... É, pois, eles... E aí, as entidades estão no início, porque se foram no dia, não me importam pronunciar sobre essa sessão, assim, assim, assim... O que está aqui causa é um argumento jurídico, o argumento da pressão de viaturas naquele espaço, nós também vamos responder a uma vista jurídica, arrebentando esse argumento. De facto, o argumento esbate o facto de haver ali um centro pediátrico com 6 médicos pediatras que tinha uma pressão enorme. E a verdadeira pressão do estacionamento ali é do centro comercial, não é? Quer que seja, que anda ali ao outro. Também é o primeiro ou o segundo direcionário, acho que esse é mesmo o primeiro. Olhe, nem de propósito. Eu recebi agora uma mensagem do chefe da empresa municipal, não vou ler, mas cumbratulando-se com as alterações que foram impostas, verifica-se a diminuição do fluxo de trânsito no centro histórico, com evidentes benefícios para o ambiente, para a segurança e para a disciplina dos utilizadores do centro histórico. Há já muitos anos que esta Polícia Municipal vinha reclamando alterações à civilização, de modo a efetuar-nos uma fiscalização mais concreta e direcionada. Agora, pelas alterações e com os ajustes que foram realizados, a fiscalização ficou muito mais facilitada, com melhoria da motivação do pessoal. Quero dar-vos parabéns pela coragem e informar que para a Polícia Municipal essas alterações poderiam ficar, passar a definitivas. O que é o parágrafo da PSP? O que é o parágrafo da PSP? Portanto, são essas mensagens que nos enchem, digamos, a motivação, não é? Embora está completamente arredada a possibilidade de isto ficar de forma definitiva, não é? Muito bem. Sobre esse assunto... Ah, descobriu. Sr. Deputado. Mais duas questões. A primeira delas tem a ver com o PDM, sabendo em quantas situações estão a consultar as medidas externas... Passa aqui a palavra para o Eduardo Marco, que está acompanhando as pessoas. Mas tem outra questão? O PDM, nesse momento, está a desenvolver as plantas de regulamento funcionando e o seu regulamento que nós já temos em nossa posse e já foi desenvolvida a planta da reserva geológica, as plantas das alterações climáticas, que essa é que será a grande diferença... E a verdade era a razão dessa alteração do PDM, sabendo, não é? Nós, nesse momento, a Câmara Municipal, já nos foram entregues essas plantas, essas cartas... e já tivemos a primeira reunião para terminar com a equipa que está a desenvolver o plano. Estão a desenvolver agora o regulamento numa segunda missão, nós já tivemos uma missão inicial de muito base, o que é que seria, e estamos a evoluir. Penso que agora, nesse primeiro trimestre, teremos a segunda reunião terminada, e que já estará em condições de termos uma base em que já podemos começar a dialogar com o emendamento dos aplicativos, com as entidades externas, sobre a base do PDM, e, por exemplo, depois, então, por usar a discussão pública, não? Segundo, se mais ou menos. A outra questão tem a ver com uma questão... Eu quero dizer que são do Vicente Ferreira. Eu não sei se já é do Vicente, mas é uma situação que, portanto, foi disposto para os andados institucionais da região. Há uma situação de desconforto na rua do Português. Oh, já sou quieto. Ele é uma extensa fecha durante o fato de nós, quando ele chegou-se a começar a deixar o livro de fora da ordem, de fora da realidade... Nós pedimos para ele se dirigir à Câmara Municipal, para nós conversarmos sobre associações, e ele recusa-se a ficar a falar connosco. Eu já pedi, pedimos simplesmente que ele se identificasse, que viesse para lá, porque nós, o que estava, olha, o que está agendado é mais o Overeiro do Mar, porque já estamos a estranhar muito isso, porque nós continuamos a receber diariamente, 3 ou 4 ou 5 e-mails de pessoas diferentes... Sempre com o mesmo tio, sempre com o mesmo discurso... Exato. 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 e já com uma recensatura feita, fez uma breve passagem pela sua sociedade natal, onde se trabalha no laboratório do Hospital Ponda de Algada. Quando regressa definitivamente a Ponda de Algada, em 1980, com o marido e os filhos, achou que voltar ao laboratório do nosso hospital seria um retrocesso na sua carreira e toma a decisão de se tornar empresário. É assim que, em 11 de novembro de 1981, na Rua Bruna de Vasco Carreiro, inaugura o Laboratório de Análises Clínicas de Transação Pai, sendo sua diretora técnica desde a primeira hora. Começou com 4 funcionários e hoje tem 15 pessoas a trabalhar consigo. Mais recentemente, em 2005, abriu o Centro Médico Projeto de São Pai e, em 2015, numa estratégia de diversificação do negócio, apostou no turismo com a abertura de um alojamento local em Ronda de Algada. É inquestionável no contributo de Maria Tereza Projeto de São Pai para o desenvolvimento socioeconómico deste conselho. A empreendedora, inovadora e ousada, soube ao longo de 40 anos, fez um percurso que acompanhou a evolução do conhecimento científico e também o processo tecnológico. Assim, a Câmara Municipal, com a delegada, apresenta em reunião de Câmara, de 22 de dezembro de 2021, com voto de congratulação a Maria Tereza Projeto de São Pai, cuja aprovação para a sociedade de conhecimento é a uma engelhada, familiares e equipe profissional que acompanha, e um claro agradecimento ao seu contributo para o desenvolvimento com a delegada, desejando-lhe hoje e no futuro os melhores sucessos. Alguns dos juízes vereadores queres intervir sobre este voto de coletivação? Primeiro, senhor vereadores, atualmente também nos associamos a este voto de fulminação à carreira de desenvolvimento da Universidade do Conselho Comandado em nome da tua presençação a Maria Tereza Projeto de São Pai. Muito bem, está sempre sentada a votação. Quem vota contra, quem se abstém, o voto é aprovado por unanimidade. Muito bem. Ainda antes da ordem do dia, tenho aqui mais uma questão para procurar, o que tem a ver com a calendarização das nossas reuniões de cámaras. De acordo com o que está planificado, a nossa próxima reunião de cámaras seria no dia 5 de janeiro. Ou seja, portanto, se eu já lhe não, nós temos a Assembleia Municipal no dia 29, portanto, seria o dia da reunião de cámaras seria a 28, íamos carregar os assuntos a 29, estamos à Assembleia Municipal, portanto, depois do dia 29 a 5 de janeiro, nós temos praticamente, enfim, 6 dias, 7 dias. A minha gestão qual era? Era que nós passássemos do dia 5 de janeiro, quarta-feira de 2022, para a quarta-feira seguida, dia 12 de janeiro. De forma a termos mais assuntos e carregarmos a agenda com outra normalidade, que a realização da Assembleia Municipal impõe, ou impõe não, cria dificuldade. Não sei se temos essa concordância. Então, para serem, então, as reuniões, nós iríamos atrasar todas uma semana, não é? Então, deve-se ser no dia 5, passar para o dia 12, a nossa reunião de cámaras, e depois trazíamos as reuniões normais. Eu tenho já aqui o calendário feito, depois, se assim pretenderem, tiramos a primeira fotocópia para esse assunto. Muito bem, concluí-se, então. Entramos nos assuntos de ordem do dia, e temos um primeiro apoio, para o esporte, que não pode deixar de ser, e, neste caso concreto, aos produtos do Conselho de Ponta Delgada, no Azor Jardim 2021, Grupo Desportivo Comercial, em que é proposto um valor de 9.675 euros a estes produtos. Não sei se o vereador Pedro Furtado quer introduzir alguma coisa a mais nesse tema, ou se podemos... Uma informação que é, como está aqui, da tua impressão, é que, na próxima, nos últimos anos, estamos vindo a promover e incentivar os petistas de Conselho, e a forma como nós temos de fazer, é a prioridade de inscrição dos perigos com residência aqui na área, sendo que, por ser impossível, para transferirmos verbos para a conta individual de cada ano, nós o que fazemos é solicitar ao Grupo Desportivo Comercial exerce o pagamento do desvalor, nesse caso, e nós, então, participamos com o valor que é depois decidido em uma conta para colocar o caixa de ordem do Grupo Desportivo Comercial. O que está a dizer é que vamos ajudar a inscrição de pilotos no Raleigh, não só diretamente nas turmas, mas através da sua instituição, com isso potenciados, com este nome, mais inscrivijados todos os pilotos, e tudo o que não seja, o valor é 9 mil, o valor corresponde a 50% do total de inscrição destes pilotos no Raleigh, e é o valor de 9 mil, e está, é o tempo baixo em termos, para a setora. Naturalmente, depois me vejo vamos apoiar as competições elétricas, vamos deixar os Raleigh lá, talvez... Nós temos um programa para o discurso, e é para o discurso, supostamente, apoiar todos os discurso. E há situações em que a equidade se dificulta enquanto eles competem no individual. Portanto, quando competem no individual não deixam competir, não deixam... e de ser disputistas? Depois, do discurso, e de ser disputistas... É só por isso, é só fazeres muitas vezes aqueles pilotos que competem por um individual, e solicitamos as entidades que façam as entidades que estão previstas de separação, que façam essa... dessa ligação, e então, fazemos o quadro do Raleigh, nestas finas fases, que também foi a fazer de motocross, alguns pilotos de jet ski, e outros que, como já, têm um nível individual, mas não deixam competir, ainda deixam também estar abrangidos com este tipo de negócio. E essa foi a dada no objetivo comercial, que depois, digamos, para a inscrição dos pilotos na competição das competições... de certa forma, já foi beneficiado os pilotos, porque já se competiram... Sem pagar a inscrição. Ficou indo crédito. de inscrição, beneficiados com a produção. E o aranjamento que se decide aqui é, para nos finalizar o papel do discurso comercial, de forma para que a inscrição com a produção de organização fizeram. Muito bem. Vamos passar a frustração. Tem voto a contra. Tem a ser a gestão. O apoio é de aprovado corpo na unidade. Temos também aqui mais um apoio ao desporto. Nesse caso concreto, foi um espetáculo desportivo do EX em Patinagem Artística 2021 da Escola de Patinagem de Ponta Delgada. Este evento realizou-se no dia 5 de Dezembro no Cavilhão de Sidon Tsepa e trata-se de um apoio num montante de 1.000 euros. Há alguma inscrição sobre este apoio? Falam sobre este apoio? Não houve nenhuma intervenção registada. passamos a entrevistação. Quem vota contra? Quem se abstém? O apoio é aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos ao ponto 371-21, que é o representante municipal na Assembleia Geral do Círculo Exémio de Caberce. Nós temos que ter aqui um representante na Assembleia Geral do Piseu para efeitos de liberação e nós propomos a indicação do Sr. Vereador, Dr. Sérgio Alberto Fundos Rezende. Alguma intervenção sobre este assunto? Não houve nenhuma intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto é aprovado por unanimidade. É agora. Os Sérgio já davam uns bilhetes para a gente também para se apresentar com a polícia. É só representar a Assembleia Geral. É só para votar. É só para votar. Muito bem. E agora temos aqui também o assunto 316-21, que tem a ver com a consolidação definitiva da mobilidade. Eu passaria a palavra à nossa vereadora, a Dra. Cristina, porque ela tem a liderar todo este processo e ela, melhor do que ninguém, conhece os parâmetros desta... desta... a proposta aqui está para a votação. Doutora Cristina, tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, caros vereadores. Relativamente ao assunto, o que tenho a dizer é que, portanto, nós apresentamos aí uma proposta para a consolidação definitiva de mobilidades destes trabalhadores da Câmara. Estas mobilidades, por força de não termos orçamento de Estado, iriam, no fundo, cair, não é? E, portanto, por deliberação da Câmara, nós o que vamos propor, caso assim seja aceito por todos, não é? É que estas pessoas passem definitivamente a ocupar as funções que são descritas nesse documento. alguns assistentes técnicos para encarregados operacionais, outros para comedores técnicos e, portanto, foi o levantamento feito pela nossa equipa dos reprimônios e o que se pretende é, de facto, que após a anemência dos respectivos dirigentes que passem a assumir definitivamente as funções. muito obrigado, Sra. Vereadora. Alguma inscrição sobre a Sussur? Muito obrigado, Sra. Vereadora. Naturalmente, que nos congratulamos com esta mobilidade ex-ascendente que tivemos os processos, com toda a requalificação, recalcificação gestional, com que, naturalmente, nos devem achar todos satisfeitos, talvez, que tenhamos pessoas que veem as expectativas satisfeitas, direitos, informação, rim, enfim, estabilidade profissional, capacidade de se dedicar a esta cálula, com um rim que sempre traz as notas sociais desta estabilidade. Muito obrigado, Sra. Vereador. Não vejo mais inscrições sobre este assunto, passemos a dar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, é aprovado por unanimidade. Passamos, então, à introdução dos dois temas incluídos na agenda e que foram, também, a sua inclusão foi aprovada por unanimidade. Eu passaria, então, a palavra, desde já, ao seu orador, Sérgio Desandes, para nos esfercer sobre o protocolo celebrado com a Associação Cultural de Desenvolvimento Local, com o projeto 9x9, artistas são ilhas e ilhas são artistas. Muito obrigado, Sra. Vereadores, bom dia novamente. A questão que se levanta aqui é muito simples. A Associação Partilham é responsável no âmbito da capital apenas para as residências artísticas que terminaram na primeira metade de Desenvolvimento. Do ponto de vista processual, eles não conseguem assegurar toda a construção documental para receberem a segunda trans e é devida pelo protocolo de viados deste ano corresponde a 30%. Portanto, este documento é um documento de prevenção em relação a toda essa situação, calculando esses 30%, a segunda trans, uma vez que o protocolo termina a 31 de dezembro. Portanto, solicita aqui a divulgação deste protocolo até 31 de março no sentido de que eles consigam produzir toda a documentação necessária para que a Câmara Municipal contra a H possa gerar o pagamento da segunda trans. Portanto, não traz qualquer tipo de encarga à Câmara Municipal contra a H e é apenas um mecanismo de prevenção uma vez que o protocolo termina a 31 de junho. Preventa-se apenas a proporção de um tempo. Muito obrigado, sobre a dor, alguma inscrição sobre... Senhor presidente, sobre outros, sobre o intuito de encarga a Câmara Municipal a Câmara Municipal, pensei que este poder ter vindo cá mais cedo que há mais cedo. E é aqui que nós queremos deixar o par, quer para este, quer para outro assunto. O outro assunto, embora mais complexo, como foi a expressão de falar, com o Cláudio Zalato que merecia mais sempre de análise, é que se de facto evite, se era previsível, se evite, que isto chegue em cima da hora, porque se... Temos que ler. E nós, aqui nesta manhã, também temos que começar a dissuadir a Câmara de vir com coisas em cima da hora. Mas isso, mas isso, eu não vou me interromper, senhor vereador, eu vou ter que interromper, porque é o seguinte, senhor vereador, e agora a sua compareça é pelo seguinte, este Executivo é um Executivo que é um horário todo novo. Nós tomamos posse a Vincor 9 de outubro. Temos tido uma série de... contratempos com inúmeros dossiers em abertos que têm requerido da nossa parte uma profunda atenção, uma profunda absorção de tempo, e não vou dar aflitos, estou de novo, porque eu, portanto, não é. Mas, por exemplo, no que diz respeito à área cultural, no que diz respeito à área cultural, nós vimos, de um momento para o outro, digamos, mergulhados num processo muito complexo que é o processo da capital europeia da cultura, que é um processo complexo, complexo a todos os níveis, a nível contratual, a nível financeiro, e a nível de responsabilidades assumidas que nós temos que fazer face. E acredito que nós estamos a fazer, todo o esforço, totalmente que gostaria de ter trazido esse na última reunião de câmbio, mas nós fomos confrontados, aliás, o Brasileiro do Sesco foi confrontado com esse assunto pela própria associação, a associação é que levantou esse assunto agora, digamos, recentemente, essa semana, na urgência de nós vamos a essa reunião de câmbio. Portanto, creia, a sua vereadora, que todo o nosso esforço é um esforço no sentido de não querer trazer nada em cima do jovelho que evite um conhecimento mais aprofundado por parte dos seus vereadores da oposição para a discussão dos termos. Nós temos toda a abertura em conversarmos e batermos o que for necessário batermos e alterar, inclusive, o que lá dos lados se nós verificarmos que nós não temos razão do nosso lado, mas penso que não faça essa interpretação de que nós estamos a trazer as suas coisas assim à pressa para evitar que a oposição reflita sobre os documentos. É apenas esse esclarecimento e a querida. Se eu quiser um bom comentário, é assim, nós estamos aqui não estamos a acertar não estamos a acertar e a ideia é que a partir de janeiro este tipo de situação não aconteça ou seja uma situação muito desesperada quer esta questão quer é que venha a seguir são situações que já deviam estar acalculadas e paradas detrás portanto o menino literalmente caiu-vos no colo e como nós nos vejamos de janeiro nem de salvo ser nem de salvo ser nem de salvo ser nem de salvo mas pronto a ideia é efetivamente cobrir todas as situações que está a guardar todos os tramos e esperamos que a partir de janeiro coamos por efetivamente matérias nossas este tipo de situação já não ocorra desta não estamos a acertar a questão das cargas que vem cálgo cálgo nos geriver mas uma de 57 ou outra de 50 então esta questão é exatamente os timings da empresa do debate nós aqui numa situação de prevenir e comunicar e disser que não seja uma prática para dizer comências de cima da hora para analisarmos e depois há que considerar de 57 ou de 30,50 está aqui para lá em cima da hora só só os critérios 30% estamos a falar aqui em cima da hora de 100 e tal mil euros que temos que decidir se o que eu só não quero eu só não quero é que essa insinuação como é para mentir essa insinuação que o senhor sabe fazer bem de que estamos a fazer isso para evitar que a oposição tenha tempo para analisar e discutir os documentos para sempre não não é de tudo não é esta não é esta a postura desse escritivo camarada até porque esse escritivo camarada tem advogados tem arquitetos tem dedutores históricos também faz bastante patentes e acho que é não é isso isso para dizer nós não queremos fugir ao debate nós não queremos fugir ao debate de maneira nenhuma e não há nenhuma tentativa de simulado de querer fugir ao debate ou de querer enfim mas sei que para a próxima vez temos que cuidar para isto não entrará de sistema precisa entrar de sistema isso é aprovado todo o tempo a justificação foi essa da tomada de posse de pernil caramba não estamos há dois meses nem dois meses estamos indo aqui a sensação é que já estamos aqui há um ano depois está há três já está aqui há um ano antes de chegar aqui antes de chegar a este documento na sua frente houve um trabalho anterior da reunião de ver o que é que se passava enfim depois de verter no documento a proposta que está aqui apresentada hoje pela votação muito bem sobre esse documento em concreto mais alguma intervenção podemos então passar a votação muito bem então quem se abstém ou quem vota contra aliás quem se abstém e que está aprovado pela unanimidade se calhar ainda vamos desafiar aqui o seu vereador a acompanhar-nos no júri no júri não no processo de apresentação da candidatura de Ponta Delgado a Capitão da Educação da Cultura uma vez que é uma vez que a diretora é histórica agora a gente fazemos aqui nós temos que levar dez pessoas temos que levar dez pessoas e é se calhar já está com um problema de uma vírgula do nosso município e da costa norte então é que se a gente passar a gente passa a todos se a gente ficar de atrás a gente também fica de todos ou a vossa de todos ou fica de todos atrás muito bem o próximo assunto então é o protocolo para o fogo do artifício da passagem de ano este protocolo foi digamos decalcado entre aspas do protocolo dos anos anteriores em que a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada numa parceria para a realização do espetáculo do fogo de artifício contribui com cerca de metade nem 50 mil euros e a Câmara de Comércio também com 50 mil euros ou seja aquele fogo de artifício custa-nos aproximadamente 100 mil euros só sem só sem mas agora mas agora também voltamos a ver a questão que é assim nós podemos fazer um fogo de artifício de 500 euros ou 1000 euros ou 1500 euros como se passa por uma soma de Natal mas se nós queremos trazer uma marca uma identidade diferente um bechê-mariz diferente nós também temos que apostar nas suas coisas porque se a nossa intenção é fazer que a passagem de ano este ano se calhar já não vai ser mas fazer-te a passagem na própria verdade um local também de atração turística para que nós possamos começar a competir com o Funchal também estamos aqui a meio do Atlantico Norte também estamos rodeados de mar mas também podemos trazer um dos cruzeiros aqui à nossa doca para ver o fogo de artifício este infelizmente hoje em dia nada se consegue sem dinheiro tudo isto acarreta sempre o despante financeiro o mesmo se passa com a eliminação de Natal a eliminação de Natal custa dinheiro suprir algumas deficiências em eliminação de Natal custa dinheiro posso-vos garantir atitudizando que o som o som para Natal variou de 13 mil para 7 mil porque nós dissemos que com 13 mil não há som e a mesma empresa que apresentou 13 mil apresentou 7 mil e temos som na cidade quer dizer é tudo tudo caro não é tudo caro hoje em dia nada se consegue sem haver despante e financeiro e o fogo de artifício de facto é o mesmo muitas vezes nós ironicamente há uns anos atrás dizíamos já está lá o dinheiro dos meus impostos a ser queimados ali naqueles foguetes já sabes é muito grande a situação mas vamos a buscar sobre as coisas eu estou a fazer que o discurso é que a buscar ser a semente tentar também apostar em outras soluções mas o que eu digo é o que é excelente por exemplo uma coisa que eu gostaria de fazer não é privado e é muito atrativo os chamados videomappings os videomappings o videomapping tem que ser feito até realizei fazer um videomapping com baleias e burfinhos ali na beia da doca é coisa espetacular sabe que isso tem que ser feito pelo menos com antecedência para fazer a programação porque isso implica tirar medidas corretas da beia da doca introduzir aquilo tudo não é sequer de volta de preço não é? não é? ou três vezes mais do que isto é para fazer 50 mil para o outro é por isso não é porque tem som aquilo é um jogo de... faz alguma coisa no edifício projetar como põe no edifício até se faz agora assim numa dimensão que nós temos aqui é engraçado uns golfinhos aí enfim umas sereias desejar feliz ano novo não é? portanto temos um ano para programar temos um ano para programar quem só espera ter verbo para programar porque eu tenho muito preocupado com essa questão que nós não temos governo da república nós não sabemos que solução governativa que solução governativa vai sair do governo da república será uma solução de uma maioria de um partido só ou de uma maioria à esquerda ou à direita e naturalmente que isto tem fortes implicações no que diz respeito àquilo que nós estamos a contar em transferências para o município vamos ver nós estamos com este orçamento lá para maio talvez 30 de janeiro prévio constitui o governo provada de depósitos lá para maio asambleas da república isso preocupa-nos um pouco verdade voltando à província internal depois dessa intervenção passamos então a alguma intervenção sobre esse assunto do protocolo não havendo intervenção passamos a tanto a função quem vota contra quem se investe então aprovado com a maioria de 5 contra 4 muito bem finalmente deve-vos nota que o salto de janeiria na Câmara Municipal o dia de hoje está nos 11.889.622.19 eu repito 11.889.622.19 muito bem terminada então a nossa ordem do dia alguma intervenção por algum esclarecimento só para concluídos muito bem não havendo nada a adiantar penso-vos então que deve ser que é um pedido difícil mas peço alguma contenção em interações públicas sobre o espaço da Câmara Municipal e os comerciantes sem querer miscar o vosso poder democrático de assumir as exposições que atenderem certamente por isso mas apenas reforçar que o silêncio nesta fase é o mais podente não contribuir para oboir o que se pretende instalar já diz digamos a obesidade que dois brigas os dois quiserem se nós também quisermos entram no ruído nós entramos no ruído e nós temos aqui uma forte contenção para não contribuir para a fonte a questão não é crítica mas por uma questão de altercação social digamos assim altercação social entre os nossos comerciantes e os nossos consumidores porque por aquilo que nós estamos a ver nas redes sociais há uma forte altercação uma forte crítica por parte dos consumidores em relação ao comércio tradicional e se nós entramos nesse ruído nós vamos ter que também entrar neste tipo de discussão e o meu conselho que vale o que vale e que move aqui nesta intervenção que faço é para que efetivamente nós conseguíssemos evitar alguma proteção depois do dia de hoje de janeiro então aí eu dou entregaria a posição que quisesse tomar da forma melhor que entender não sei se trará época ou não mas eu não podia deixar de fazer esse apelo em nome da paz social que é preciso neste momento a ponta da luta gostei demais da proteção social tudo bem então um excelente natal com muitas prendinhas Cristina também é um bom natal para ti muitas prendinhas de hoje